Está aberta no Serviço de Psicologia Aplicada da UFJ a exposição Afroafetos e lá também estão acontecendo várias atividades relacionadas ao novembro negro, reforçando a importância do afeto na melhoria das relações sociais e valorização das diferenças, como esclarecem os organizadores. A psicologia visa banir todo tipo de desigualdade e em comemoração ao novembro negro, ao 20 de novembro, dia da consciência negra, nós trouxemos para o Serviço de Psicologia Aplicada, o SPA, que é o Serviço Escola do Curso de Psicologia da UFJ, essa temática. Então aqui nós disponibilizamos uma exposição, que foi dado o nome de exposição Afroafetos, onde nós trouxemos essa temática por meio de fotos de famílias. Como que há essa troca de afetos entre os negros, as famílias negras, como que a gente pode revivenciar essa história. E trouxemos também, além da exposição, nós trouxemos também um debate sobre essa temática e o que a psicologia pode falar sobre o dia da consciência negra, sobre o racismo, sobre essas relações raciais. Para além das políticas públicas, é muito importante nós realmente discutirmos essas relações raciais, como que elas se dão nas instituições, entre os pares, e esse é o nosso objetivo, e a psicologia pode contribuir muito com essas discussões. E quais serão as outras atividades que vai ser realizada aqui? Então, hoje nós temos a exposição Afroafetos, a exposição de um filme Um Dia de Jerusa, com o debate do professor Adailton e da nossa estudante do curso de psicologia, Ana Lídia. E amanhã nós teremos um chá e café com afetos, que teremos também o debate dessas temáticas, oficinas com bonecas Abayomis, e é importante que toda a população participe conosco. Estão todos convidados, entrada franca, e haverá emissão de certificados também. Será no dia 20, a partir das 18h30. Fala o local aqui, as pessoas que quiserem participar. O SPA fica localizado na Avenida Dorival de Carvalho, 1643, fica abaixo da Praça Lambari. A programação do Novembro Negro reúne uma série de abordagens diferentes, uma série de atividades diferentes. No caso aqui, como é o setor de psicologia, o serviço de psicologia aplicada da universidade, está em discussão a questão do acolhimento, das relações de afeto, da humanização nas relações, como pauta para a melhoria das condições de saúde mental. Então esse filme vai trazer um pouco isso, como o afeto é um elemento importante para evitar situações de sofrimento mental, para melhorar as relações sociais de uma forma geral. Então esse filme trata um pouco disso. A gente vai trazer essa abordagem do acolhimento relacionada com a questão racial, com a questão do combate ao racismo. E em relação ao racismo, ao combate ao racismo, na sua opinião, como você vê hoje, a gente sabe que no país ainda há racismo, ainda tem pessoas que têm o racismo, como você vê que já teve uma evolução contra o racismo ou ainda está muito devagar ainda? Eu acho que aqui em Jatai a gente tem a oportunidade, eu pelo menos tenho desfrutado da oportunidade de encontrar uma comunidade muito acolhedora, com muita sensibilidade em relação à diversidade. Eu acho que o Novembro Negro é uma das provas disso. Então tem várias atividades na cidade de Jatai acontecendo, mostrando o quanto Jatai há tempos, desde a época do Clube 13 de Maio, desde as festas da Consciência Negra. É uma cidade que é sensível à questão da diversidade e muitas pessoas estão comprometidas na luta contra o preconceito, contra toda a forma de discriminação. É um trabalho diário, né? É uma coisa que, enfim, exige o compromisso de todos nós. Mas eu entendo a cidade de Jatai como um espaço acolhedor para fazer esse tipo de discussão. E a prova disso é que nós estamos tendo essa atividade aqui, também no Museu Histórico de Jatai, tem atividade essa semana no Colégio Emília, no Colégio Militar, no Instituto Federal. Então, em vários espaços da cidade, estão acontecendo atividades relacionadas a essa temática, o que mostra, para mim, o reconhecimento que a cidade de Jatai tem em relação à sua diversidade e à importância e à valorização da diferença.